Pode parecer promesa, mas eu sinto que você é a pessoa Mas parece dar comigo o que eu conheço Só que do lado do avesso Pode ser que seja engano, bobagem ou ilusão De ter você na minha, mas acho que com você eu me esqueço E em seguida eu aconteço Por isso eu deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar Te reconheço Por isso eu deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar Te reconheço Pode parecer promesa, mas eu sinto que você é a pessoa Mais parecida comigo que eu encontro Só que do lado do dentro Pode parecer engaño, tonteria ou ilusão Que você esteja em minha vida Mas sei que com você eu me entrego E em seguida me revelo Por isso eu deixo aqui meu endereço Por isso eu deixo aqui meu endereço Se você me procurar eu apareço Se você me encontrar Eu me encontro 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 Obrigada.